Agora, o grande problema que a gente tem, a gente não conseguiu entender o Tribunal Supremo Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, TSE Futebol Clube. O que se fala é lei. Até você ver há poucas semanas o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Ô Alexandre, eu tô desconfiado. Vai empreender? Vai cassar meu registro? Que democracia é essa? Você pode ver. Nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia e debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não vai ser dessa forma a decisão de ministro. O próprio Barroso, há pouco tempo, teve nos Estados Unidos, debatendo lá, né, como tirar um presidente da república. E a gente vê certos absurdos que acontecem. Quando fala interferência, o ministro Barroso foi dentro da Câmara dos Deputados, interferiu, né, e a PEC do voto impresso foi derrotada. É uma interferência clara. Ele agora, num debate com o Tabo da Maral, numa live, me trata como inimigo. Ou seja, que democracia é essa? Então, vamos lá.